A semana começa com protestos aqui em Ribeirão Preto, já que pais de alunos pedem reforço na segurança de uma escola que fica na Zona Norte. Quem foi pra lá acompanhar essa situação e traz as informações pra gente é o Felipe Urbinati. Boa tarde pra você, Felipe. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos no Jardim Aeroporto, em frente à MF Jaime Monteiro de Barros. É mais uma escola municipal que clama por atenção das autoridades, principalmente da prefeitura. Mais um caso de insegurança. Aqui, logo pela manhã, o dia foi marcado por protesto, tanto de funcionários, professores principalmente, quanto de pais e mães de alunos, que estão sofrendo muito por casos de violência contra essas crianças, contra os profissionais e também casos criminais, como tráfico de drogas. Aqui ao meu lado, eu tenho algumas mães, eu vou conversar com a dona Roseli. Dona Roseli, faz sentido esse protesto dos funcionários? Realmente tem muita coisa acontecendo aqui? Sim, tem muitas coisas acontecendo aqui, muitas coisas erradas. Principalmente na sala da minha filha, Itatelo Bully. Estão falando palavras pra ela que não é de baixo calão pra ela, e ela não é maconheira, não é maloqueira, somos evangélicos. E isso tá acontecendo na sala da minha filha com os colegas de sala dela. Isso daí não era pra estar acontecendo. E também na hora da saída também, os grandes passando, empurrando os pequenos, que ele corre, corre. E isso é muito ruim. Eu moro aqui há muitos anos, mas só que cada vez que passa tá pior. Perfeito. Antes de eu falar com a dona Francis Lani, eu vou até pedir pro nosso cinegrafista, o Everton, mostrar. Olha a situação que nós temos aqui, você aí de casa. Olha a situação que está a entrada e saída desses alunos. Tem condições de deixar um terreno nessa situação aqui, em frente a uma escola municipal, onde passam crianças do primeiro ao nono ano. Eu vou falar agora com a dona Francis Lani. Bom, isso que a gente vê aqui pra fora, entra nos muros da escola, não é mesmo? Isso, a escola tá abandonada, né? A entrada da escola é cheia de lixo e entulho. As professor também não tem apoio da prefeitura. Como passou dois anos a escola sem funcionar, as crianças voltou sem saber nada, não sabem ler, não sabem escrever. Os professores estão tendo dificuldade no ensino, precisaria de mais um professor na sala de aula pra ensinar todas as crianças, em todas as salas. E também os professores não têm apoio de nada. Eu acredito, assim, segurança não temos. A escola tá abandonada, o bairro é abandonado, realmente. A educação é muito complicada de você expor pras crianças. Hoje em dia não tem muito o respeito que antigamente os alunos tinham com os professores. É mais uma coisa que teria que vir de casa. Hoje em dia está complicado vir. E eu gostaria de pedir também aos governantes que fizeram a lei que as crianças no estado de São Paulo passassem de ano só pela presença. As crianças têm que saber pelo ensino. Aprender a ler, aprender a escrever pra poder passar pra outra série. Porque quando chegar lá na frente pra fazer uma faculdade, passar no vestibular, é muito complicado. E eu acho que a educação no Brasil precisaria mudar muito. E a segurança também. Todos nós precisamos de segurança e qualidade de estudo pra todo mundo. Ou seja, isso que a senhora me contou acaba explicando o porquê dos protestos, não é mesmo? Isso. Tem que protestar sim. Tem que pedir a Secretaria Municipal de Educação pra ter mais apoio. Porque um professor só na sala de aula com 30 crianças não consegue realmente ensinar o que tem que ser ensinado. Muito obrigado, Francislane. Bom, André, nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação. Eles disseram que adotam medidas como, por exemplo, a presença da Guarda Civil Metropolitana aqui na unidade. Algo que foi desmentido por alguns professores que nós conversamos na entrada aqui, logo antes de fazermos essa inserção no jornal ao vivo. E o que nós sabemos é que nesse momento há representantes da Secretaria da Educação ali reunidos com alguns professores. É com você, André. Pois é, Felipe. Você acompanhando a reclamação desses pais, pedindo mais segurança, eu assino embaixo de tudo que essa mãe falou. Inclusive com relação a passar a criança só porque a criança esteve presente, não faltou e aí você passa e a criança às vezes não sabe nem ler, nem escrever, não tá nem alfabetizada direito e já é levada pra outra série e aí vai acumulando sempre esse problema com a educação, não é? E também a questão de que hoje o pessoal sofre, a criança que leva problema pra escola e enfim, toda uma questão de insegurança, mas esse ponto que ela tocou eu gostaria de reforçar realmente. Hoje você tem a criança passando de ano sem ao menos ter o ensino básico que é a leitura e a escrita. Obrigado, Felipe, pelas suas informações.